E aí galera do Cifra Club, tudo bom? Aqui é o João de Paula e o vídeo de hoje é interessante. É um hype do momento. O pessoal tá pirando aí nos barões da pisadinha, né? Tem um monte de batera fazendo os vídeos, tocando aqueles grooves lá. O que pega com esses caras? Vou trazer alguns detalhes pra vocês hoje aqui no vídeo, espero que vocês gostem, espero que fique bem explicado como que funciona a onda dos caras. Tem um monte de vídeo de um monte de batera tocando, tocando em kits diferentes, em kits super estranhos, em kits improvisados, o que eu acho super legal. Dá uma olhada pra vocês verem. Mas o que eu acho que atraiu os bateras é um lance muito interessante. Pessoal, essa banda não tem baterista. É tudo no teclado, é tudo programação, o que naturalmente é normal pra esse estilo de música, onde o pessoal produz muito ali no estúdio, já faz as batidas ali prontas e o pessoal toca em cima. Isso é normal. Só que parece que é tão contagiante que um monte de batera pegou essa onda ali, meio forró, com a rocha, com aqueles coquinhos, né? Que o pessoal gosta muito. Tem até um vídeo do Alexandre Pires falando. O pessoal toca aqueles coquinhos, caixinha de 10, aquelas caixinhas de 12, dá aquele somzinho. Então o pessoal pirou, o pessoal tá tocando muito em cima. E tá super legal, apesar de que a banda não tem baterista. E os caras ao vivo tocam realmente com uma espécie de playback ali na bateria, que é disparado ali, me parece que é pelo tecladista, através de um laptop e tal mesmo pelo teclado. Mas tradicionalmente o padrão que eles mais utilizam é o forrózinho. Beleza, eu vou passar aqui mais ou menos um passo a passo bem legal, bem dinâmico, pra que vocês entendam qual que é essa onda, que tipo de batida é essa. Vou começar com o forrózinho aqui já no básico, me segue aí. E agora vem mais uma variação, que é exatamente o groove utilizado nesse grande sucesso aí do Barões da Pisadinha. É essa caixinha aí que dá esse molhozinho, galera. Dá uma olhada. E agora eu vou juntar isso tudo e eu vou acompanhar em cima da música. Olha que interessante que fica. É muito bom de tocar mesmo, pessoal. O pessoal não tá tocando à toa isso não. A galera não tá curtindo essa onda à toa não. Tem um monte de coisa que já tá sendo tocado nesse estilo musical, só que essa música é muito contagiante. É bom de acompanhar. Olha só. 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 E essas viradinhas com aquele somzinho agudinho que tá acontecendo ali? Está acontecendo que todo mundo já sabe, o pessoal de forró está utilizando o que a gente chama de rotom-tom. Vai dar aquele sonzinho. A gente não tem um rotom-tom aqui. Uma das sugestões que eu dou para vocês é improvisar um tamborim, ou então pegar um tonzinho de oito e afinar ele lá no talo. Aí vai dar aquele sonzinho de rotom-tom. Mas faz a diferença nesse estilo. Então vou trazer alguns exemplos aqui para vocês de virada. Vou começar com essa aqui, dá uma sacada e pega ela para você utilizar nessa onda, né galera? Para utilizar nessa onda de forró Tecnobrega. Mais uma virada ali com uma espécie de variação, né? Que eles chamam muito de convenção. Vou trabalhar na caixa, nos tons, no tom em surdo, dá uma olhada. E essa terceira variação é justamente da música Recairei. Como eu disse, ela não tem aquele tonzinho, mas a virada é exatamente a mesma. Me segue aí. Então é isso pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo foi bem interessante porque é para trazer para vocês essa hype. Por que todo mundo está tocando essa onda de Barões Apisadinho? Que na verdade é uma espécie de forró, é uma variação do forró. Faz um comentário aqui embaixo, trazendo inclusive mais alguma sugestão desse estilo de música que a gente faz para vocês, ok? Então um grande abraço do João de Paula e até o próximo vídeo.